A tentativa de negociação entre os professores do Estado e o governo aconteceu diante do juiz titular da primeira vara de fazenda da capital Novamente o impasse foi o pagamento do piso nacional do magistério A secretária estadual de administração disse que não há verba no orçamento para pagar a diferença de 69 reais no salário dos professores Que nós tínhamos disponibilidade financeira para pagar, que eram 6 milhões e meio de reais Nós antecipamos no mês de setembro 30% do valor desse piso Para a complementação do recurso final nós precisamos do repasse de recursos do MEC Para poder receber verbas do Ministério da Educação o Pará precisa provar que não tem como pagar o piso salarial com recursos próprios Por isso o governo do Estado pediu um prazo de até dois anos para reajustar o orçamento Mas a proposta foi recusada pelos professores Nós não vamos aceitar a proposta do Estado de jogar aqui para dois anos a integralização do piso A greve está mantida? A greve está mantida A greve dos professores estaduais já dura quase um mês Como não houve acordo, uma nova audiência com a Justiça foi marcada para a próxima terça-feira Apesar das justificativas dadas pelo governo do Estado O juiz que mediou as negociações alertou que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ordena o pagamento do piso salarial dos professores A principal reivindicação do sindicato é a questão do piso salarial nacional que foi delimitado e que o Supremo definiu pela sua constitucionalidade Com base nisso, obviamente, o sindicato quer o cumprimento dessa decisão E o Estado, dentro daquele limite da reserva do possível, diz que não pode pagar Então eu acredito que falta pouco para a gente chegar a um denominador comum Apenas program a Justiça foi marcada pelo menos um ano E o Estado, dentro daquele limite da sua constitucionalidade Apenas program a Justiça foi marcada pelo menos deis Mexico Apenas program a Justiça foi marcada pela sua constitucionalidade A Justiça foi marcada pelo menos um ano